Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar sobre a progressão do lipedema e a influência da idade no lipedema. Então a gente tem trabalhado muito com o lipedema aqui na nossa clínica e a gente tem visto não só a evolução, a progressão da doença, como os pacientes nos diferentes estágios e idades. Então o que é importante saber? O lipedema é uma doença genética e uma doença que progride lentamente, mas progride durante a vida. Então pacientes com mais idade normalmente chegam já numa fase mais avançada da doença ou eles tiveram uma fase de autoconhecimento e conseguiram controlar a doença durante a vida e não tiveram uma progressão drástica durante esse período. Agora o que a gente percebe é o seguinte, normalmente as pacientes que estão no estágio pior, mais avançado da doença no lipo linfedema, que seria o estágio quatro, onde já tem a associação do dano, obstrução linfática. Essas pacientes, elas já começaram com os sintomas muito cedo na vida e ou não tiveram o diagnóstico ou não fizeram o tratamento clínico adequado para evitar a progressão da doença. O que a gente percebe é o seguinte, as pacientes que entram em uma crise inflamatória do lipedema, tem uma progressão mais rápida da doença. Alguns casos bem específicos, a gente consegue rastrear e ver que entraram em uma crise inflamatória e nunca saíram. Essas pacientes têm uma progressão muito rápida do lipedema com muitas vezes acometimento do joelho com condromalácia, mudança de marcha, muda o quadril, muda como a coluna fica, trazendo dores em todo o corpo. Então, o que é importante saber é que é uma doença que vai evoluindo lentamente, mas que se você entende a maneira de contornar e controlar ela clinicamente, ela vai e vai continuar evoluindo, mas numa velocidade muito menor. Então, essas pacientes que encontraram a sua maneira de segurar essa doença na rédea curta, elas têm uma evolução lenta e elas chegam numa idade mais avançada muito melhor. Muitas vezes com ou um lipedema completamente controlado, às vezes chegam com outras queixas, né? O lipedema está lá, mas está dormindo, não está trazendo sintoma. Então, é muito importante que busque o autoconhecimento. A gente está aqui para ajudar nisso, entender o que na dieta que está influenciando, o que no exercício físico pode melhorar, o que do ponto de vista psíquico pode ajudar, medicamento ou não. Mas a associação de tudo isso que vai ajudar a evitar a progressão da doença para as fases mais avançadas. É uma doença em que não tem cura, mas ela tem controle. E se você entende o que para você pode causa a inflamação, você vai contornar essa doença e controlar ela na rédea curta. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com as suas amigas, clica no sininho lá embaixo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto